O Dell Display Manager é um aplicativo gratuito utilizado para configurar o seu monitor Dell com o intuito de maximizar o seu potencial. Com o Dell Display Manager, você pode gerenciar um único monitor ou um grupo de monitores. Utilize seus recursos para personalizar, organizar e gerenciar a exibição da tela e suas configurações para melhorar o desempenho dos seus monitores e aumentar sua eficiência. Ele funciona apenas com monitores da marca Dell selecionados e não funciona com telas de notebooks. Visite o site da Dell para conferir a lista atual de modelos suportados pelo Dell Display Manager. É só clicar no card aqui na tela para acessar rapidamente o site. Para instalar o aplicativo Dell Display Manager, acesse dell.com.br barra suporte e insira a etiqueta de serviço do seu monitor, que está localizada na parte traseira dele. Clique em Drivers e Downloads e selecione o sistema operacional apropriado. Olhe para baixo e localize o aplicativo Dell Display Manager e clique em Download. Após o download ser concluído, navegue até sua pasta de downloads e clique no arquivo que você acabou de baixar para executá-lo. Aceite as alterações e siga as instruções da tela para concluir a configuração. Após a instalação ser bem-sucedida, você tem a opção de abrir o Dell Display Manager automaticamente quando terminar. Clique em Finalizar para sair da configuração. Após a aplicação ser instalada, para abrir manualmente o Dell Display Manager, pesquise no Windows e selecione o aplicativo. Vamos começar com as configurações do aplicativo, que podem ser acessadas no canto superior direito. Aqui você pode alterar o idioma, escolher iniciar automaticamente junto do Windows, habilitar as notificações na tela, verificar atualizações e decidir sobre o uso de dados de diagnóstico e uso. Descendo pela lista do menu, use os controles de brilho e contraste para ajustar a quantidade de brilho da tela e o nível de contraste. Ajuste manualmente ou agende quando deseja que as alterações ocorram. Fonte de entrada é onde você altera a fonte atual de vídeo sendo usada com o seu monitor, dependendo da conexão do monitor e do sistema. Na aba Cor, você pode definir o modo de cor de acordo com o que está assistindo, como um filme ou um evento esportivo. Usando Auto, você pode definir modos de cor dedicados para os aplicativos específicos que estejam em execução. Se um aplicativo não estiver listado, clique em Adicionar aplicativo para localizar e selecionar os que deseja da lista e clique em OK. A exibição permite que você defina algumas características importantes da tela. A resolução e a taxa de atualização, a escala do texto e outros itens, bem como a orientação do painel. O EaseRange oferece opções de layout para como seus aplicativos são exibidos na tela. Semelhante aos layouts do Windows 11, você pode selecionar diferentes locais na tela para diferentes aplicativos em execução. Com a vantagem adicional de poder organizar ainda mais janelas, até nove em vez de apenas quatro. Crie perfis de layout específicos para um certo momento de início e para aplicativos ou documentos específicos. Defina teclas de atalho dedicadas para ativar diferentes combinações de layout. Personalizar permite que você configure menu inicial com a capacidade de estabelecer teclas de atalho para abrir menus. As outras opções de menu incluem configurações de energia, a opção de redefinir seu monitor para as configurações padrão e usar configurações de aplicativo em monitores conectados. Então baixe o aplicativo e personalize suas configurações para aproveitar ao máximo o seu monitor Dell. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais aqui na descrição ou no comentário fixado. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.